Essa notícia, esse alerta de novos temporais não é nada bom lá para o sul do estado. A prefeitura de Santa Vitória do Palmar deve decretar situação de emergência na próxima sexta-feira. Moradores da praia de Herminegildo contabilizam os prejuízos após a maior ressaca do mar dos últimos 20 anos. Todos os moradores tentam retomar a vida. A família toda do Tibirissá se juntou no mutirão para recuperar o terreno que cedeu com a ressaca. E durante toda semana vamos trabalhar até colocar tudo isso aí. Tudo novamente, vamos recuperar tudo novamente, nós não podemos se entregar. Na sexta-feira passada, a praia do Herminegildo, no extremo sul gaúcho, foi atingida por uma ressaca. Um ciclone extra-tropical formado em alto mar trouxe rajadas de vento de quase 90 km por hora, que provocaram ondas enormes na costa. Esse vídeo foi feito por moradores da região. Uma hora veio um estrondo e se ouviu aqui, tá, foi à frente do vizinho. Mas aí não era, era a outra do lado que tinha caído. E assim, dava dó, a gente chegava a chorar. Pelo menos 100 casas foram atingidas. 50 ficaram totalmente destruídas. Todas as casas construídas aqui, a beira-mar, tem barreiras de contenção, como pedras e paredes de madeira. Essa aqui acabou não resistindo às ondas. E toda a casa foi destruída. Ulisses é engenheiro e construiu a própria casa de viraneio. Restaram apenas os escombros. Mas assim como muitos moradores, ele não pensa em abandonar a praia. Eu penso reconstruir algumas peças na parte que sobrou do terreno, para ainda aproveitar esse veraneio, se for possível. A prefeitura de Santa Vitória do Palmar deve entrar até o fim de semana com pedido de decreto de situação de emergência, junto ao governo do estado. Interditar a orla por um prazo de 15 dias. Há risco de desabamentos do que sobrou de muitas moradias. Eu tô aqui há anos nessa praia, eu venho há anos nessa praia, me criei nessa praia. Então, isso aí, a gente vive com tristeza isso aí, entendeu? Mas, a natureza é a natureza, né?